Uma aventura viverei e conhecerei mais a sua criação Super Lupa me mostrará que Deus tem o controle Que Deus tem o controle Super Lupa! Deus e a Ciência! Eu não estou entendendo nada que os humanitos do laboratório estão falando Me explica por favor o que são travas línguas Ora, meu amigo, trava-línguas são conjuntos de palavras formando uma frase que seja de difícil de falar Elas servem para divertir e testar nossa pronunciação Uau, Tucã! Você é sabido mesmo, hein? Você sabe falar um trava-língua? Evidentemente que sim Quer ver só? Num ninho de mafagafos, as sete mafagafinhos Não, 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 vou começar de novo Pera, pera, calma Quem os desmafagafizá-los, um bom desmafagafizador será Agora saiu Nossa, Tucã! Impressionante! Doutora Epotelusa! Oi, doutor Elio Será que eu já perdi muita coisa do programa Evidência? Não, não, começou agora Ai, posso pegar um pouquinho de pipoca? Claro, fica à vontade Ai, obrigada Olha, doutora E tanto você faz anotações nesse livro aí Ah, sim Esse aqui é o livro dos trava-línguas e palavras difíceis É um livro sobre... Ah, deixa eu ver se eu adivinho É trava-línguas e palavras difíceis Uau, doutor Elio Ai, me desculpa Me desculpa, depois vou limpar tudo Mas, falando do livro Esse é o livro dos trava-línguas e palavras difíceis É um livro sobre trava-línguas e palavras difíceis Uau, doutora Bom, mas voltando ao assunto, amigo Sabe, eu estou estudando esse livro Porque eu quero, assim, ampliar o meu vocabulário Todo mundo, todo mundo, assim, aprecia Uma pessoa que sabe se comunicar bem, não é mesmo? Uau, doutora Olha, não é seu aniversário, mas você está de parabéns Apesar da bagunça, mas é tudo bem Ah, doutora, olha, eu vou te falar, viu Nós, cientistas, somos eternos curiosos É verdade Por isso que eu estou assistindo o programa Evidências da TV Novo Tempo Ah, e o doutor Rodrigo Silva acabou de usar a palavra deveras E eu lutei aqui no meu caderninho Tá aí uma palavra que eu nunca usei Ah, mas é simples, doutora Deveras servem, assim, pra confirmar ou enfatizar algo Por exemplo, esta pipoca está deveras deliciosa Considero deveras difícil Vai, Rodrigo, mostra pra eles Um, dois, três, quatro, cinco, cinco É o atacante mais incrível do Brasil Rodrigo Ah, doutor Bares Doutor Bares Por que você está cantando pro doutor Rodrigo Silva vestido assim, de torcedor? Eu não sei o que devia saber Foi você que me chamou pra gente assistir ao jogo de futebol Do nosso time de coração O Rodrigo Silva, o ponto esquerdo Doutora, tira desse homem falando aí que o jogo já começou Ai, não, não é Ei, presta atenção Eu, presta atenção Eu estou falando do doutor Rodrigo Silva O apresentador do programa Evidências da TV Novo Tempo Não, Rodrigo Silva, o ponto esquerdo Ei, me dá aqui Basta Até coloquei os meus oclinhos pra assistir ao Rodrigo Silva E olha o que vocês fizeram Gente, olha pra vocês dois Nós só temos uma TV E vocês fazem uma coisa dessa Olha, vocês agora vão ter que se acertar Então, o que vocês propõem, hein? Ah, já sei Eu proponho Que eu Fique com o controle Eu concor... Ah, não, 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 não Pera aí, não pode ser tão fácil Não, 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 não Eu proponho um concurso Concurso? Concurso do quê? De qualquer coisa, eu sou bom em tudo mesmo Ah, sim, mas se acha mesmo, né? Doutora I don't find me, I am Eu não me acho, eu sou Segura aqui Ora, ora, ora O que temos aqui? Um livro de trava-línguas e palavras difíceis Então, me parece que mais alguém aqui neste laboratório também É bom com vocabulário? De quem seria este livro? Será seu, doutora? É, é, é Segura aqui É, Nelson Hum, sei Então, você acha que pode vencer o renomado linguista doutor Boris Mello Brilhante de Assis Numa disputa de trava-línguas, acha? Responda Eu? Aham Beberas! Certo! Aham? Enfim, então, está combinado Nosso concurso será daqui a três dias e que vença o melhor E eu nem comi a minha pipoca Num ninho de mafagafos há sete mafagafinhos Quando a mafagafa... Não, calma, respira Num ninho de mafagafos há sete mafagafinhos Quando a mafagafa gafa... Gafa uns sete mafagafinhos Ai, farofa feita de farinha Fofa, fez farofa feia Ai, não, não, não é isso Peraí, peraí Não, 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 não A babá, a boba, bebeu o leite do bebê com a farinha Tá, peraí Olá, doutora Hipotenusa, tudo bom? Doutora, você está estudando ou está limpando o chão? Ai, os dois ao mesmo tempo Ai, amiga, eu preciso estudar Mas como você pode perceber O chão está todo sujo de pipoca Alguém tem que limpar, né? É como eu sempre digo Chão sujo, casa suja É verdade Você sempre diz isso mesmo, doutora E às vezes eu falo, mas eu também acabo errando Eu falo chão sujo Chão sujo, casa suja Você entendeu? Mas me diga, como é que está aí os estudos Para o concurso de trava-línguas? Ai, amigo Estão terríveis Estão terríveis Ai, são muitos, muitos trava-línguas difíceis E o doutor Boris Ele sabe tudo de trava-línguas Ele até criou alguns Não tem como superá-lo Doutora, enquanto você estuda Você podia me explicar o que são aí Esses trava-línguas, não é? Ah, mas é claro, amigo Trava-línguas é basicamente uma frase Com palavras, com sílabas difíceis de dizer Quando pronunciadas rapidamente O desafio é falar a frase inteirinha Bem rápido, sem errar Ah, tipo essa daqui que eu estava estudando anteriormente O sabiá não sabia que os... Calma, deixa eu respirar O sabiá não sabia que o sábio sabia que o sabiá não sabia o sabiá É claro que o sabiá sabe o sabiá, doutora E sabe muito bem Que coisa é essa? Doutor Hélio Se concentre em outra-língua Por favor Ah, assim Então vamos fazer o seguinte Olha, vamos focar naquele que você estava fazendo quando eu cheguei No ninho de... Tá Tá bom, vou respirar, peraí No ninho de mafaga Não, peraí Respira, mais devagarzinho, doutora Respira Hello, my friends Peraí um pouquinho Vocês já vão entender isso aqui Hello, my friends Welcome Eu sou o Dr. Boris Belo O Brilhante Eu vou te ensinar novos idiomas e culturas Através do belo mundo das palavras Você já sabe Aqui a gente vai falar Repetir Pensar E refletir Bem-vindos ao quadro Palavreando Olha que alegria Eu estou muito empolgado com o quadro de hoje Porque vamos palavrear sobre um tema que eu gosto muito Os trava-línguas Olha Pra você que não sabe Os trava-línguas são frases formadas Com sílabas muito difíceis de serem pronunciadas Como por exemplo Três pratos de trigo para três tigres tristes Tente falar aí, deixa eu ver É É quase lá Bom, como vocês podem imaginar Eu que sou um grande amante do mundo das palavras Amo qualquer tipo de trava-língua Pois através deles Nós podemos conhecer melhor os idiomas que nós falamos E a pronúncia das palavras que usamos O mais legal É que os trava-línguas dependem da língua que nós estamos falando Então existem trava-línguas em todos os idiomas Que empolgante, não é? Hoje nós vamos ver alguns deles E vamos palavrear em inglês Em inglês E vamos aprender a falar Trava-língua Bom, nós chamamos o traga... Ah, vamos Trava-língua Ai, vamos lá Nós chamamos de trava-língua As frases que travam a nossa língua Como essa que acabou de acontecer, não é? Olha só Os falantes da língua inglesa pensam parecido Mas pra eles é como se as palavras torcessem a língua Entendeu? Não sei o que eu falei assim É, eu tava fazendo uma brincadeira com você Por isso que eles chamam trava-línguas de Tongue Twister Isso significa torcedor de língua É, hoje vai ser um pouquinho diferente Já que são duas palavras Vamos aprender a falar então? Vamos ver como se escreve a primeira palavra Que é Tongue T-O-N-G-U-E Ou em inglês T-O-N-G-U-E E a próxima palavra Essa palavra significa língua Língua, tá? Agora vamos à segunda palavra que significa torcedor Twister Se escreve T-W-I-S-T-E-R Ou em inglês T-W-I-S-T-E-R Tongue Twister Muito bem Ao dividirmos essa palavra em sílabas Nós podemos ver que ambas as palavras Tem apenas uma sílaba Na língua inglesa É, olha só Tongue Twister Tongue Twister Então repita aí em casa comigo Tongue Twister Fale uma por vez, vamos lá Tongue Twister Lembrando Tongue É língua Twister Torcedor Então mais uma vez Tongue Twister Tongue Twister Muito bem Muito bem Olha, vamos agora então para a aplicação do Tongue Twister Da nossa palavra de hoje Vamos supor que você gostou muito, muito deste palavreando Que eu tenho certeza que sim E você ama os trava-línguas Você pode dizer assim, olha I love tongue twisters Repita comigo I love tongue twisters Eu amo trava-línguas I love tongue twisters Muito bem Crianças, esse foi o palavreado de hoje Se você gostou, segue a gente lá no ET Kids E não se esqueça Fale, repita, pense, reflita Afinal, a palavreada é a ciência do aprender Nós voltamos já já Tchau, tchau pessoal Tongue Twister I have learned Não sai daí, Superlupa, volta já Já estamos de volta com Superlupa Sejam bem-vindos ao primeiro concurso Superlupístico de trava-línguas Tragam seus papais, tragam suas mamães, tragam seus cachorrinhos, peixes Mas também tragam três pratos de trigo Três pratos de trigo para três trigas Três pratos de trigo para... Ah, deixa pra lá Porque esse concurso é pra eles dois Vamos lá A nossa primeira desafiante Ela é doutora em matemática, física e astronomia Que entre Maripotenusa, Pip e Pitágoras Olha a performance, olha a performance dela O nosso segundo desafiante Ele é versado em literatura E também em filosofia, sociologia e música Além disso, ele é fluente em inglês Espanhol, francês, italiano, mandarim, catalão, sua hile Minha hile? Não, não, doutora Sua hile é um idioma Um dos idiomas oficiais de alguns países da África Ah, tá, tá bom Vou voltando, voltando Ele também entende da língua do P E português, claro Ixi, não sei não, hein, doutora Com vocês Bóris Bilhete de Axis Faltou o belo É, tá Mas o mais importante É, tá bom Então, então vamos lá, pessoal Ah, é, doutor Bóris, você estudou? Porque a doutora hipotenusa, ela se preparou muito bem para esse concurso Ai, doutora, I don't need it Eu não preciso Eu já nasci pronto É, então, doutora Prepare-se para perder Eu tô mais do que preparada É, não É, pera, é o que eu sei que eu tô Ah, então vamos lá, olha A regra é muito simples A regra é, não A regra, a regra é muito simples É, a regra é muito simples É, cada um de vocês vão ter que falar de cor ou trava-línguas, ok Aquele que falar novamente e errar ou estiver sem repertório, perde Então você tem que falar numa frase inteira sem errar Se não tiver repertório, perde Tá ok? Preparados? Sim Atenção Que comecem os jogos Ladies first O rato roia a roupa do rei de Roma Fia, fio a fio, fino fio, frio a frio O menisco do molusco é um músculo minúsculo A rã, aranha, 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 aranha Farofa feita com muita farinha fofa, feita fofoca feia A mulher barbada tem a barba boba babada e o barbado bobo todo babado O bebê é o leite do bebê. A rua de paralelipípedos é toda paralelipipedada. Pensa, hipotenusa, pensa, pensa. A doutora hipotenusa não está se lembrando. Mas se o doutor Póris, belo brilhante de Assis, se lembrar de algum trava-língua em alguns segundos, ele será o campeão, hein? Eu sabia. Então vamos lá. Uau! Mas que desafio iletrizante! O doutor Póris, belo brilhante de Assis, também não está lembrando de nenhum trava-língua. Ah, mas se a doutora hipotenusa lembrar, nos próximos segundos, ela será a nova campeã. Já sei! Já sei! Já sei! Já sei! Casa suja, chão sujo! Casa suja, chão sujo. Casa suja, chão sujo. Casa suja, chão sujo. Mas isso é uma besteira, doutor. Qualquer um pode falar essa frase tão simples. Então diga, doutor. Casa suja, chão... Casa suja... Caixa... E a doutora hipotenusa é a nova campeã do nosso primeiro concurso supralopístico de trava-língua. Ah, só um minutinho, só um minutinho, só um minutinho. Ah, yes, oh, yes, oh, yes. Aqui está, para a nossa primeira campeã, o controle remoto de ouro. Na verdade, está até com uma coisinha aqui bonitinha. Aqui, parabéns, doutora. Você é a nossa campeã. É, dá licença, doutora. Muito obrigada. Olha, doutora, eu te subestimei. Eu nem estudei para o concurso, viu? Mas parabéns. Você mereceu o controle remoto, o troféu. Me perdoe por tê-la subestimado. Tudo bem, está perdoado, amigo. Você pode ser um verdadeiro gênio com as palavras. Mas Deus me deu o conhecimento porque eu pedi e busquei. Ai, isso me lembrou uma passagem bíblica muito linda. Posso lembrar você? Sim, sim. Ela está, eu até deixei marcadinha aqui porque eu estava lendo antes. Ai, que legal. Está no livro de Provérbios, capítulo 2, versículo 6. E diz assim, Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Uau, muito bom. E agora, o que vocês querem fazer? Hum, que tal se a gente assistisse o jogo de futebol do Jacarinho Atlético Clube? Uau, eu gostei. Você está torcendo para o azul do doutor Hélio, para o laranja da doutora hipotenusa? Grita aí, beato, na sua casa que eu quero ouvir. Deixa eu ver, deixa eu ver a sua torcida. Vamos lá, tchau. Olha só, então vamos lá, sem mais delongas, começar com a primeira pergunta do dia. Pode vir, pode vir. Vamos lá, temos a Sabe Tudo contra o Eito. Vamos lá, gente. Mão para trás, mão para trás. Pergunta de número 1, você em casa tem que adivinhar também. O que é um trava-língua? Ah. Ai, língua. Ó, vou tirar a ponta, hein, laranja. Vou tirar a ponta, hein. É que você é só animado. É, estou vendo. Ó, tem que ativar. O que é um trava-língua? Um aparelho que o dentista usa? B, um jogo verbal? Ou C, uma trava que tem o formato de uma língua? Em 3, 2, olha a concentração deles, gente. Vem cá, vem ver pertinho. Olha lá, eles nem respiram. Respirem, hein. Olha, o Heitor não pisca. Em 3, 2, 1, já. Foi por pouco, Heitor. Foi por pouco, pode piscar agora. Resposta certa? B. B, uma trava que tem o formato de uma língua? Não, não, não. Mas você falou B. A, um aparelho que o dentista usa. E o C? O C é um jogo verbal. Jogo verbal. Estou brincando, era o B mesmo. Você acertou! Pouso para o laranja. Calma, calma, vocês estão muito perto. Vamos lá, a próxima pergunta. Pode vir, Hebeca. Calma, agora vocês estão perto. Está 110 a 100. Vamos lá, vem, vem. Pergunta de número 2. Atenção, sabe todinho contra a Rebeca. Pergunta de número 2. Esta aqui, meu amigo Guilherme, que escreve as perguntas, olha, foi brilhante. Atenção. Se o rato roeu a roupa do rei de Roma, como ficou o rei? A, com frio. B, com uma roupa ruída. Ou C, com um rato gordinho. 3, 2, 1, já. Qual a resposta certa, Rebeca? A roupa ruída. Com uma roupa ruída. Eu acho que as três estão corretas. Mas certa resposta! Ruído! Vamos ver o placar. Vamos ver o placar. 110 a 110. Está tudo igual. Está tudo igual. Vamos para mais uma pergunta. Vamos para mais uma pergunta. Mais uma pergunta. Essa pergunta que vai mudar o placar. Vai lá, Heitor. É agora. Agora, de novo. Vamos lá. Atenção, atenção, atenção. Você consegue, Heitor. Atenção. Se você tem três pratos de trigo para três tigres tristes, quantos pratos de trigo você tem? Não repetirei a pergunta. Foi só uma vez. Diretora, eu acho que mais uma vez não pode deixar responder mais, hein? Eu sabe tudo. A, 3, B, 6, C, 9. Mano na orelha. Em 3, 2, 1, já, Buti. Brincadeira, brincadeira. Falei já, só brincando. Vamos lá. Resposta certa aqui? 3. Calma, cara. A gente ouviu a senhora. 3. 3 o quê? Pratos. De quê? Trigo. Para quem? 3 trigos. 3 tigres tristes. Três tigres tristes. Três tigres tristes. São três pratos de trigo. É isso? Tenho certeza? Certa resposta! Vamos, então, para a nossa prova de hoje, que vale 40 pontos e a bomba colorida. Não sai daí. 1, 2 ou 3? 3. 1 está mais pertinho, gente. Azul é 1. Então, ela acha que é a 1. Tá bom. Então, vamos na 1. Azul. 3. 3 amarela. Então, vamos na 1 primeiro, doutora. Atenção, atenção. Vem cá, vem cá, professor. Então. Ah, não mudou. Mas se eles não acertarem, não vai, ninguém vai pontuar. Vamos ver. Ponta 1 para a equipe azul. Azul. Muito bem. Então, temos agora, atenção, atenção ao placar. 160 contra 110. Mas não tem problema, porque amanhã tem muito mais. Amanhã tem mais pergunta. Amanhã tem mais brincadeira. E tudo pode acontecer na sexta-feira. Vai, alegria, alegria. Não vou deixar eles dançar. Todos vão ganhar o incrível presente da Casa Publicadora Brasileira. Então, você não perde por esperar amanhã. Vem, vem com a gente. Mais Super Game. E vai, laranja. O Tocan descobriu que ele não sabe o que é um mafagafo. Ah, você quer dizer que você não sabe o que é um mafagafo? Exatamente isso. Ora, seu mano, eu não sei. Eu não acredito. O que é? O que é? O que é? Ora, é o que os humanos sustam para comer. É, porque eles não têm pico, sabe? Eles sustam, assim, um casal de passarinhos. O macho se chama mafagarfo. E a fêmea se chama mafagarfa. Uau! Mas, mas, mas... Eles têm um ninho. Ah, sim. Os humanos sustam um ninho de porcelana para colocar a comida. Alguns humanos chamam ele de prato. Ah, é, pois sim, irmãos. Aqui, o conhecimento é garantido. Ah, sabe como é, né?